Olá, meus amores, mais uma vez você me permite entrar na sua casa com o programa Fala Mãe, da TV Evangelizar, hoje com o tema Ilumino ou Levo Trevas. Mas que maravilha é um dia ensolarado, como a natureza toda agradece o brilho do sol e realmente o sol é vida, é luz. Mas a maioria das vezes nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos o seguinte, Eu ilumino ou levo trevas? Sou claridade ou escuridão? E vocês conhecem com certeza pessoas que são como o sol. Onde quer que elas vão, o que acontece? Ela ilumina. Essas pessoas iluminam o lugar, o ambiente onde elas estão. E em primeiro lugar, a sua família. Você, meu querido e minha querida, tem iluminado a sua família? Você tem brilhado como esse sol maravilhoso de hoje? Ou você tem levado tristeza, fechamento? Como está? Como é a sua maneira de ser? Há pessoas também que levam escuridão. Imaginemos agora um quarto escuro. Ou se não um dia chuvoso, fechado, triste. Nem a natureza realça, porque está quase sem vida. E infelizmente há pessoas que são assim também. Levam tristeza, amargura, coração fechado, sem vida, um olhar até apagado. Ah, mas como é bom conviver com pessoas iluminadas. Não é verdade? Iluminam, iluminam, iluminam. Assim como o Senhor também nos ilumina, para que nós possamos mandar, extravasar, enviar a nossa luz, que vêm dele para todas as pessoas que precisam. São Francisco nos deu também esse exemplo. Ele iluminava a todos. E onde havia trevas, o que acontecia? São Francisco iluminava, ele levava a luz. A partir de hoje, preste atenção. Se você ilumina onde você está, parabéns, continue assim. Mas se você é fechadinho, vamos tratar de mudar. Tudo bem? Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Sim, Senhor, neste momento queremos clamar pela luz do Teu Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, santificador, o Senhor que é a luz. Ilumine todo o nosso interior. Dissipe todas as nossas trevas, para que nós possamos iluminar. Para que o Senhor possa iluminar através de nós, onde quer que nós estivermos. E queremos louvar e bendizer, Espírito Santo de Deus, por sermos canal da Tua presença, do Teu amor e da Tua ação viva em cada um de nós. Queremos te louvar e bendizer, porque mais uma vez estamos reunidos e escutando realmente tudo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em primeiro lugar, de mim. Meu querido, minha querida, um beijo enorme no seu coração. E é com muita alegria que eu despeço-me de você, com a certeza de que o nosso Tial realmente quer dizer até breve, se Deus quiser. Um beijo enorme no seu coração.